A Polícia Militar prendeu na tarde desta quinta-feira em Araçuaí um casal suspeito de matar o próprio filho, um bebê de apenas dois meses. De acordo com a PM, a criança deu entrada no hospital sem vida e com a suspeita de maus tratos. O tenente Eduardo Cardoso Araújo explica outros detalhes desta ocorrência. A Polícia Militar de Araçuaí recebeu informações advindas do Hospital São Vicente de Paulo, dando conta que um recém-nascido teria entrado em óbito e ali existiam sinais de maus tratos. Uma guarnição policial colheu mais informações no local e constatou que se tratava de um bebê de apenas dois meses de idade. Este bebê encontrava-se com uma laceração na cabeça, lesões na face e também várias assaduras intensas por todo o corpo. Através dessas informações e das lesões sofridas pelo bebê, causadas por maus tratos dos pais, estes foram presos pelo crime de homicídio e levados até a delegacia para as demais providências. Polícia Militar de Minas Gerais, 248 anos, compromisso com a segurança. Polícia Militar de Minas Gerais, 248 anos,